Atualmente o K-Drop é um dos melhores sites para você abrir caixa, ganhar skins, etc. Muitas pessoas não sabem, mas o K-Drop sim, dá skin de graça. Tem muita gente que tem algumas skins privadas dentro do K-Drop e não sabe como resgatá-las. E hoje eu vou explicar para vocês algumas métricas do K-Drop para você estar fazendo essas retiradas, para você estar abrindo caixas gratuitamente e tudo entre outros. Me acompanha aqui hoje, que hoje tem muito conteúdo legal. Bom rapaziada, é o seguinte, para você que não me conhece, meu nome é Romário, eu já faço vídeos diversos tempos aqui do K-Drop, de CS para vocês. E muita gente que não me conhece não sabe, mas eu consigo atualmente profitar muito em sites como o K-Drop, como outros sites que eu não vou citar nomes agora, porque esse vídeo é diretamente direcionado ao K-Drop, certo? Para quem não sabe, é possível sim você resgatar skins, é possível você ganhar skins de graça dentro do K-Drop. Como que você faz isso? Vou te explicar agora, meu amigo. Primeiramente, você pode estar clicando no link da descrição. Tem dois links, mano. Tem um que é um de um sorteio que o Dan está fazendo, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá bom? Aqui, ó, os meus sorteios. Deixa eu ver aqui, ó, tem 42 pessoas participando, tá bom, guys? Por que tem 42 pessoas participando? Vou até clicar para participar aqui para vocês verem, ó. Utilize o código de especial e volte a recarregar o seu saldo. Se você depositar 2 dólares no K-Drop, você já destrava tudo na sua vida e ainda participa nada mais nada menos do que um mega sorteio do canal DNX CSGO, que é basicamente duas facas extremamente fantásticas para vocês, tá bom, guys? Totalmente de graça e totalmente dentro do K-Drop. Eu não tenho nada a ver com isso e é muito lucro em cima de lucro. Lembrando, guys, como eu falei para vocês, o K-Drop é um dos maiores sites para você fazer abertura, para você ganhar skins, tanto que hoje atualmente tem mais de 7 mil pessoas online. O K-Drop teve seu pico de mais de 15 mil, 16 mil pessoas online. Eu não sei como um site comporta tantas pessoas assim, mas o K-Drop consegue e consegue sempre estar dando lucro toda hora para a rapaziada. Como vocês podem ver aqui em cima, galera, diversas pessoas dropando skins, 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 skins. Olha só, mano, os caras dropando skins top. Ali em cima mostra todos os drops relacionados. Aqui está mostrando mais ou menos os best drops. Tem os wall drops também, que você pode ver todos os drops atualmente. Olha isso, mano. Pegou uma faquinha ali agora para você ver. Nossa, mano, daqui dá para você ver tudo. Você pode escolher se você quer ver todos os drops mais caros. Olha lá, mano. Pegou uma... Nossa, só skin legais, mano. Bom, galera, vamos lá pelo que interessa. Obtenha gratuitamente. Não sei se vocês já viram essa área aqui. Depois você vem aqui, caixa diária, tá bom, galera? O que acontece nessas caixas diárias? Você tem várias funções que você pode fazer. Inclusive, eu já até abri a minha de graça, tá? Porque é de graça, né, mano? Então, eu não vou ficar dando esse mod. A primeira coisa que você vai fazer é baixar qualquer um desses avatars. É só você clicar em cima, tá bom? Você clica em cima, botão direito e salvar a imagem. E depois você coloca na sua Steam. Depois você clica em verificar avatar. Após isso, você já pode abrir essas caixas aqui do nível 1. No caso, você pode estar juntando e ganhando esses golden aqui, ó. Tenho 17 mil golden. Eu abri, eu ganhei 50 ou... O mais legal, galera, é que é o seguinte. Essas caixas aqui, elas não são 24 horas pra você fazer abertura. E sim, são 12 ou 9 ou não sei quanto... Não sei quanto tempo, mas basicamente. Eu acho que são 9 horas ou 9 horas e meia. E você pode abrir outra caixa, mano. É quase duas caixas por dia de graça. Você pode falar assim, compensa, Daniel, ficar juntando esse gold? Compensa fazer isso? Claro que compensa, mano. Porque depois você vai ter um saldo como eu tenho esse aqui. Recentemente eu abri uma caixa com esse saldo e ganhei nada mais nada menos que uma skin de 100 dólares. Pra vocês verem, guys. Eu já posso abrir algumas outras caixas de levels mais altos aqui. Porque eu já fiz algumas missões. Qual a missão? Cada complemento aqui vai ter uma missão pra você fazer. No caso aqui, combata uma batalha de caixas por um valor mínimo de 1,5 dólares. Deposite um montante hoje de 2 dólares. Lembrando, quando você posta 2 dólares, você já tem direito a quantas caixas, a quantas aberturas e ainda participar de sorteio, mano. Então testa a sorte aí, meu amigo. Clica no link aí, deposita no Keydrop, faz a sua recarga que vale super a pena. Vamos abrir essa caixa então aqui pra ver se vai dar algum lucro, se vai dar algum benefício pra gente. Tem até 10 dólares, mano. Opa, Golden. 25 dólares. 20 dólares tem também. Ó, ganhamos 25 centavos em dólares. Você vai falar assim, é muito? É, mano. De certa forma, é quase 1 real de graça, tá bom? Vou abrir mais um aqui. Vamos ver de qual é que é. Essa aqui é o nível 3. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa interessante. Ice Blast. Não foi. Nós ganhamos 5 centavos aqui também. Deixa eu ver se a gente pode abrir mais alguma caixa. Pode abrir a caixa nível 4, mano. Bora, vamos abrir a caixa nível 4. Ver se dá algum presente pra nós, alguma skin que seja. Tá bom? Opa, aqui foi a skin. Aqui foi a skin. Aqui foi a skin. Vamos ver o que vai vir. Uma caixa. Beleza. Ai, mano, veio uma skin bem ruim, velho. 25 centavos, mano. Mas tá bom. Poderia ter vindo uma skin melhor. Já dá pra gente abrir o nível 6 também, velho. Vamos abrir o nível 6. Vamos ver de qual é que é. De qual vai ser essa brincadeira aqui. Pra dar pra... Golden, golden. Tomara que seja mil golden, mano. 500 golden. Boa. Tá bom. Tá ruim, mano. Esses golden dá pra gente abrir caixa. Agora a gente não pode abrir mais. Beleza. O que a gente pode abrir, a gente abriu. Então vamos pra parte agora dos golden. Pra mostrar pra vocês o quão bom e quão lucrativo é também que vocês abrirem caixas aqui. Eu vou abrir, galera. Mano, eu poderia abrir uma vez só. Eu poderia abrir diversas vezes. Mas se vocês sabem que eu não gosto de enrolar vocês, então eu vou abrir três dessa aqui de 5,600. Que dá mais ou menos saldo, tá bom? Então, três, dois, um e zapo. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver quantos de saldo que a gente vai ganhar. No momento a gente ganhou os 55. Que bônus! Nossa, uma faquinha, mano. Ganhasse uma faquinha já era goze demais, velho. Ó, ganhamos um dólar aqui. Vamos continuar. Vamos fazer mais uma abertura. Por enquanto a gente ganhou só um dólar, né, rapaziada? Vai anotando aí. Opa, discoteca é bom. Discoteca, né? Vivera isso quer, mas veio um dólar aí um pouquinho. Não tá tão ruim. E a última abertura que eu vou fazer aqui, acredito eu. Vamos ver se vai dar algum lucro. Opa, WP Ateris. Ateris é bom, eu acho, né? Boa! Minimal Eats, 4,51 dólares. Rapaziada, saindo quase 50 reais. Em skins totalmente de graça. Após eu fazer toda a minha brincadeira aqui. Com os nossos saldos ganhados de graça, tá bom? A gente ficou com mil de coins aqui. Mas eu não gosto de gastar tudo. Porque a gente pode depois, mais pra frente, fazer outros vídeos. Como eu falei pra vocês. Vocês precisam ter depositado uns 2 dólares aqui no K-Drop. Pra você retirar seus skins que estão travadas aí. Então não perde a sua oportunidade não, mano. Já deposita no K-Drop. Faça parte do K-Drop pra ganhar as skins. Pra participar dos sorteios e muitas outras coisas, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de sair desse vídeo sem se inscrever. Se inscreve aqui agora, mano. Já ativa o sininho de notificações. Deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e um beijo no coração de você. Fui!